O que é isso? Sabe-do que você sabe? Noutro formato de interpretação Discurso e cinismo Essa questão do cinismo surgiu para mim Através da leitura de textos Que não são propriamente da análise do discurso Eu comecei, na verdade, com um texto do Gizek Um livro do Gizek Que se chama O Sublime Objeto da Ideologia E também um texto do Vladimir Safat Que se chama Cinismo e Falência da Crítica Eles me pareceram textos importantes Para pensar uma questão que me incomodava Mas que eu não conseguia elaborar teoricamente Que era uma certa maneira cínica De funcionarem as relações, enfim Políticas, afetivas, cotidianas E foram, então, dois textos Que me deram elementos Para poder começar a pensar o cinismo Ambos fazem referência A um texto mais fundamental De um filósofo que se chama Sloterdijk Que é a crítica da razão cínica E o que o Sloterdijk pensa De maneira muito resumida É que o cinismo surge na Grécia Como uma estratégia de contrapoder Quer dizer, o cinismo é uma maneira De se contestar a solenidade E a seriedade do poder Mas que a partir de um certo momento histórico Essa estratégia é incorporada pelo poder Quer dizer, o poder passa a agir, então De maneira cínica E isso faria com que essa estratégia Perdesse a sua eficácia No campo da análise do discurso O desafio me parece pensar Que tipo de deslocamentos Esse pensamento a respeito do cinismo Pode produzir Por exemplo, no campo dos procedimentos analíticos Qual seria o impacto de pensar o cinismo Por exemplo, com relação Ao mecanismo do pré-construído Do discurso transverso Enfim, que tipo de ferramentas analíticas Eu teria que elaborar para dar conta do cinismo Por outro lado, também pensar Isso é algo que eu encontrei no Pechet Que tipo de teoria dos atos, por exemplo Teoria dos atos de fala Poderia ser elaborada discursivamente Para poder pensar o cinismo Quer dizer É algo que De certa maneira Está em fase inicial Não é um trabalho que esteja muito desenvolvido Eu encontrei muitos elementos Para pensar essa questão Num texto da Ine Orlande Que é um texto Do início da década de 80 Que é um texto sobre ironia E eu achei ali muitos elementos Para pensar o cinismo Porque ela pensa a ironia Como um certo modo de produzir significação Quer dizer, ela retira a ironia Do campo, por exemplo Das figuras de linguagem Ou de procedimentos retóricos Para pensar a ironia como um certo estado Do mundo Um certo modo de produzir significação Eu achei que aí eu tinha uma primeira entrada Para conseguir pensar discursivamente o cinismo Quer dizer, o cinismo já é bem elaborado nesses campos Por exemplo, da filosofia Da teoria crítica Mas eu queria, de certa maneira Uma entrada para pensar o cinismo discursivamente No campo da análise do discurso Essa análise do discurso Que é praticada a partir de uma relação com Michel Pechet Enfim Então é nesse momento Que, digamos As pesquisas sobre cinismo Estão agora Quer dizer, de pensar por um lado Teoricamente O que é que precisa ser elaborado Para pensar discursivamente o cinismo Por outro lado Em termos de ferramentas analíticas O que é que poderia ser mais produtivo Me parece que há uma entrada Por exemplo, do ponto de vista analítico Com relação aos mecanismos de pré-construído Os exemplos que o Vladimir Safar Lhe dá em seu livro Um do Tony Blair E o outro de um político holandês São exemplos que funcionam de maneira muito similar E que a formulação é mais ou menos a seguinte A Europa já foi tolerante demais Com os intolerantes E em nome da tolerância Devemos ser intolerantes com os intolerantes Me parece que aí tem uma coisa interessante Porque o enunciado tem uma estrutura dual Em termos de pré-construído Você tem um funcionamento meio paradoxal Ser tolerante é ser intolerante Essa é uma possibilidade Uma entrada possível Uma outra Que está sendo desenvolvida Numa tese de doutorado que eu oriento Na Unicamp É de se pensar o cinismo na contemporaneidade Por exemplo, nos materiais Na mídia política Há uma propaganda De uma recente campanha política Um vídeo De um partido de extrema direita Em que são mostradas várias paisagens da França E esse vídeo termina com o enunciado Oneshenu Estamos em nossa casa Nessa questão da nação e da pátria Um jornal satírico Que se chama Le Petit Jornal Logo depois Se dá conta de que Muitas das imagens desse vídeo São de outros países Quer dizer, a praia é espanhola A floresta é russa E faz uma brincadeira com isso E o que eu acho interessante De se pensar aí justamente E é o que está sendo desenvolvido Nessa tese É que você tem ao mesmo tempo Na contemporaneidade O cinismo grego Quer dizer, aquele cinismo Que parodia o poder Que desnuda o poder E o cinismo funcionando Do lado do poder Não é? Então Em linhas gerais Essa é a investigação Que tem sido feita A respeito do cinismo E que me parece um campo Produtivo Para a análise do discurso Que tem sido feita Que tem sido feita Que tem sido feita E que tem sido feita Que tem sido feita Que tem sido feita O que é isso?